Você de uns dias pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que vola Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Você de uns dias pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não me perdoa Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Não me canso De falar Que te amo E que ninguém Vai tirar Você de mim Nada importa Se eu tenho Você comigo Por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz E nada mais Interessa Não vou ser triste E nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo Até de mim Quando estou perto De você Eu fico triste Só de pensar Em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso meu bem Até juro De nunca em nada mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder Sou feliz E nada mais Interessa Não vou ser triste E nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo Até de mim Quando estou perto De você Eu fico triste Só de pensar Em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso meu bem Até juro Que nunca em nada mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder Em te perder Em te perder Eu fico triste 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 Por que que toda vez que eu falo com você Você parece que não quer prestar nem atenção Por que você, meu bem, não aprendeu ainda a ver Que em meus olhos tenho amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Nesta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Nesta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Essa solidão Você perto dos meus olhos E tão longe E tão longe do meu coração E tão longe do meu coração E tão longe E tão longe do meu coração E tão longe do meu coração Sinta De tanto correr pela vida sem rumo Me esqueci que na vida se vive o momento De tanto querer ser em tudo primeiro Esqueci de viver os detalhes pequenos De tanto brincar com os meus sentimentos Vivendo de aplausos envolto em sonhos De tanto cantar minhas canções ao vento Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto cantar ao amor e a vida Eu fiquei sem amor uma noite de um dia De tanto brincar com quem eu mais queria Eu perdi sem querer Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar a verdade com mentiras De tanto ocultar a verdade com mentiras Hoje vivo Hoje vivo a chorar O que eu sempre temia Eu perdi sem amor Me esqueci de viver 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 Amém. É, fui mais um em sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida passou Mas deixou a marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo por viver Tudo, tudo que eu tenho não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me desse mar Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Vez, vez 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 Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Você é o pedaço bom de mim Não me entregue a solidão, meu mel Você é o pedaço bom de mim Lenha na fogueira Lua na lagoa Vento na poeira Vento na poeira Vai rolando à toa A cantiga espera Quem lhe dê ouvidos A viola entoa Solidão de amigos A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Quando a cachoeira Desce nos barrancos Faz a paz Faz a vaga inteira Sem colher de espanto Lenha na fogueira Luz de pirilampos Cinco 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 De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Nessas águas mansas Nessas águas mansas Nessas águas mansas Quando anoitece Lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos Duas crianças Pensando que o mundo Era um farro de mel Há esse amor inocente Esperar pra toda a vida Jamais entre nós Nem adeus Nem partida A nossa paixão Tinha gosto de céu Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Ah, quanta coisa bonita No amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo O trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Do seu coração Solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Da recordação Seu rio em silêncio vai correr Na mesma direção Na mesma direção Eu vou porque Seu rio em silêncio De pressa Seu rio em silêncio Eu não posso ficar Seu rio em silêncio E se no momento Seu rio em silêncio O vento irá soprar E o chão vai se abrir Seu rio em silêncio Seu rio em silêncio Não pretendo esperar, você se lembra do que eu disse, o que eu fiz Eu sofrei um caminho, e não sozinho Vou mudar meu rumo, vou mudar meu rumo, vou Faço e vivo e uma vez, eu não posso ficar Preciso mudar, deste lugar comum Neste lugar comum, eu só tenho um caminho E não vou sozinho Existem momentos na vida, que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor, que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança, de um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento, e o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia Entre a penumbra e o rosto, na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus Meses depois, uma carta, e nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão bom Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Quando na vida se perde Quando na vida se perde O imenso amor A gente pensa que esquece E não dá valor E ao sentir que perdi De uma vez O seu carinho Foi que acordei E senti que era tarde Era tarde demais A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Que parecia um sonho Eu me lembro ainda Por mais que eu queira Esquecer de você Não consigo E sua doce lembrança Eu trago comigo E na esperança Que um dia Possa te rever Guardo a tua lembrança Pra poder viver E quando chove Eu sinto Um vazio Em meu peito Pela janela Te vejo Te vejo sorrindo Não consigo Não consigo E sua doce lembrança Eu trago comigo A última vez que eu te vi E sua doce lembrança Eu trago comigo Eu te vejo Eu te vejo Todo caminho Tem Tem ida e volta E um coração Alguém Que já amou Um campeão Um campeão se mostra Na derrota Na força pra lutar Quando já cansou O quarto é frio E a cama Ainda queima Só de lembrar Quem nela Se deitou Minha história é essa Esse é o problema A ferro e fogo Amor Marca de sol Toda saída tem A sua porta O que se faz aqui Se vê depois A faca é cega Mas ainda corta A faca é cega Quem disse o que já era Ainda não foi Estou morrendo Estou morrendo aos poucos Esse é o preço De amar quem nunca teve Tal valor Um dia ainda volto Um dia ainda volto Ao começo E apago E apago então as marcas Desse amor O quarto é frio E a cama E a cama Ainda queima Só de lembrar Quem nela Se deitou Minha história é essa Esse é o problema Esse é o problema A ferro e fogo Amor Marca de sol Um dia ainda volto Um dia ainda volto Ao começo E apago então as marcas Desse amor Amor Marca de sol Ei, não ande comentando por aí Dizendo que eu não sei viver sem ti Que não sabe de mim Ei, eu sei que você gosta de falar Contar a seus amigos que assim Eu não posso viver Ei, não pense que deponha a seu favor Falando por aí do meu amor Zumbando de mim Ei, às vezes é melhor amar assim Que ser amado e não poder sentir Que eu sinto por ti Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Ei, você nunca pensou em me querer Ei, pra quê? Querer fazer de conta e mente Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim? Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui o perdedor No seu jogo de amor Ei, não pense que eu guardo algum rancor É sempre mais feliz quem mais amou E quem mais amou E quem mais amou fui eu Eu sei Eu sei Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Eu sei Você nunca pensou em me querer Você nunca pensou em me querer Ei, pra quê? Querer fazer de conta e mente Você ainda quer se iludir Você nunca pensou em me querer Ei, eu sei Ei, você nunca me amou Agora eu sei Eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você ainda pensou em me querer Ei, pra quê? Querer fazer de conta e mente Você ainda quer se iludir Você nunca pensou em me querer Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto desplicente Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei A velocidade que eu vinha não sei Pisei no freio, obedecendo ao coração E parei, parei na contramão O broto desplicente nem sequer me olhou Disse-se na buzina, mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo, de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi culpido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a cozinha dessa vez eu sei que vai funcionar O guarda muito vivo, de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi culpido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a cozinha dessa vez eu sei que vai funcionar E a sua sei que vou selar E a sua psychoso Você gostava Perighe do guarda o broto não vi E a sua mãe E a sua mãe E a sua mãe E a sua mãe Se a tua mãe E a sua mãe Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço um menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou um homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho O seu amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Uma vez você falou Que era meu o seu amor Que ninguém ia separar Você de mim Todo amor que eu guardei A você eu entreguei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Tanto sofrer Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Toda ternura Que eu lhe dei Ninguém no mundo Vai lhe ofertar E seus cabelos E seus cabelos Só eu sei Como afagar O meu pobre coração Já não quer mais solidão Já não suporta Mas sofrer Ingratidão Agora você vem dizendo Adeus Adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção As coisas estão passando mais depressa O ponteiro marca 120 O tempo diminui As árvores passam como voltos A vida passa O tempo passa O tempo passa Estou a 130 As imagens se confundem Estou fugindo de mim mesmo Fugindo do passado Fugindo do passado Do meu mundo assombrado De tristeza De incerteza Estou a 140 Estou a 140 Fugindo de você Eu vou Eu vou Ando pela vida Sem querer chegar Sem querer chegar Caminhos Caminhos que me levam A lugar nenhum Amor O ponteiro marca 150 Tudo passa Ainda mais depressa O amor A felicidade O vento afasta O vento afasta O malário Começa a rolar No meu rosto Estou a 160 Vou acender os faróis Já é noite Agora São as luzes que passam por mim Sinto um vazio imenso Estou só na escuridão A 180 Estou fugindo de você Eu vou Sem saber pra onde Nem quando vou parar Não Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes Eu sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não 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 sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Não sei por quanto tempo ainda O ponteiro agora marca 190 Por um momento tive a sensação de ter você ao meu lado O banco está vazio O banco está vazio Estou só A 200 por hora Vou parar de pensar em você Vou prestar atenção na estrada Vou sem saber pra onde Nem quando vou parar Não Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não 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 sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Eu vou Voando Voando pela vida Sem querer chegar Não 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 Amém. 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 Amém.